Tamo de volta hoje com o top 4 colecionador brasileiro de skins de CS, salve Business Cat, meu amigo, meu parceiro de série aqui, como é que cê tá? Graças a Deus, tudo bem, e esse episódio de hoje aí tem algumas skinzinhas que vão surpreender, hein? Promete esse episódio, eu acho que... Ele tá enjoado, hein? É o episódio mais enjoado até agora. Cara, e vou dar um spoiler aqui, essas duas mudinhas e essas duas faquinhas aí que cês tão vendo iguais, não são iguais, tá? É, ó galera, já vamos revelar, mas mano, olha esse item showcase aqui já, mano, já que o Business Cat tá falando, olha o que que tem nesse inventário de hoje, cara. Safira nós temos 4, Ruby tem 3, mas deve ter, talvez deve ter mais lá dentro, né? 3 Emeralds, 1 Pandora, 1 Red Maze, que é a luvinha verde, e 2 Crimson Kimono, e tem uns itens em case hardlid ali embaixo, umas Blue Jayzinha, talvez... Eu acho que é coisa boa, eu acho que é coisa boa. Galera, hoje com mais de 1 milhão de reais no top 4 do Brasil, o B, o PDRZ. Ele vai aparecer aqui e vai bugar a mente de vocês nesse episódio de hoje, porque o PDRZ é um dos maiores colecionadores de skins do Brasil, e ele tem uns itens que ninguém mais tem. A gente vai calcular ao vivo nesse vídeo o valor exato do inventário dele. Você acha que dá quanto, Bisquete? Vai, fala aí, Lô. Cara, só pelo showcase dele aqui, e as Blue Jayzinha, cara, vai dar mais de 1 milhão fácil. Vai, vai, vai passar. Vai, vai, se brincar... Se brincar, chega no 1 milhão e meio ali. Se brincar, chega, se brincar, chega. Bom, vamos conferir na íntegra hoje, galera, e por que o PDRZ está no quarto lugar. No episódio passado, a gente teve o Hugo Bertold com 715 mil reais. Aqui no Price Empire, a database que a gente usa, o inventário do PDRZ está acusando 768 mil. O que o PDRZ está acusando 768 mil. Então, ele já estaria no top 4, só com as skins líquidas. A parada é, assim como eu, ele é muito injustiçado aqui, as extensões não pegam direito o valor das skins raras, né? Então, só de skin líquida, o inventário dele já passou de 1 milhão de reais, velho, no pico aí, ali, da beta do CS2, né? Ou seja, ele tomou, e ele não vendeu nada, ele tomou um rombo, nesses últimos 2 meses, 3 meses, de 200 mil, velho. Mas, ao invés de chorar, né? É, ao invés de chorar, ele investiu mais, só que ele começou a ficar mais esperto, assim como eu, ele começou a investir nas Blue Jams. Então, a gente vai ver pela primeira vez um colecionador de skins Blue Jams aqui nessa série, mano. Mas não vai ser a última, porque, na verdade, aqui pra frente, todos também colecionam Blue Jams. Então, as coisas vão ficar interessantes a partir do top 4, porque a gente vai ver 1 milhão de reais em skins hoje, em poucas páginas, velho. Isso porque aqui, no showcase dele, tem mais de 1 milhão de reais já. É, tá meio que tudo. Então, assim, essas skins aqui, né? Essas, tem o quê? Tem umas 20 skins, nem 20 skins aqui. Elas, basicamente, já dão mais de 1 milhão de reais. Ele faz parte de uns grupos aí, ó, mais 100 mil dólares, os colecionadores. Então, pra chegar aqui, o cara tem que ter realmente a grana. Vamos conferir aqui o inventário dele, que é o inventário rápido de ver, né? Ó, vamos lá. Bom, chegamos. A gente tem aqui, ó, numa segunda extensão, um valor aproximado de 160 mil dólares, né? Então, assim, a gente realmente não consegue chegar em 1 milhão pelas extensões, porque é pattern raro que vai dar overpay aqui em alguns itens. Penso eu que em 5 itens do inventário dele. Vai dar 6 itens do inventário dele, eu acho. Puta de um overpay. Então, vamos começar. A gente nem vai mostrar muito as skins que não são raras. Eu sei o que o PDR quer que a gente mostre, então vamos mostrar o que ele quer, que eu tenho certeza que ele quer que mostre isso daqui. Ele quer começar, ó. Eu tenho certeza que ele quer que o mundo veja isso. Vamos lá. Olha essa talon que ele comprou, velho. Isso daqui é uma obra de arte, meu amigo. Esse daqui é um pattern muito limpo de talon e ela tá com o float muito bom, velho. Muito bom. 0.09, cara. Minimal wear. Ó, é que tipo assim, pra mim as talons são muito parecidas. Eu não sei quanto vale uma talon geralmente, tá ligado? Eu sei que não é o pattern top 1, então não chega a valer absurdos, né? O pattern top 1, 9, 2, 3. Esse aqui é o 8, 9, 9. Ele tá entre os melhores patterns, mas o overpay dele não é ainda tipo algo retardado. De qualquer forma, o preço dessa faca vai assustar um pouco. É que o problema das talons tem muito, muito o pattern de bludinho dela. Muito, né? Tipo, não tem uma que vale tanto quanto o Macanambi de 3, 8, 7. Exato. Tem várias e muda pouco e o pessoal às vezes não quer investir tanto e pega uma talon mesmo. Exato. Mas o preço dessa faca aqui hoje pode alcançar 150 mil reais, galera. Na casa aí dos 30 mil dólares. E é verdade, já me ofereceram talons com mais desgaste do que essa pedindo 30 mil dólares. Então assim, tá um preço que... Não, na verdade é o preço de mercado. Eu não tô falando assim, ah, se ele tentar vender por 30 mil dólares, um dia ele vende. Não, se ele quiser ele vende essa faca por 30 mil dólares. Eu pagaria 30 mil dólares nessa faca. Se ele me oferecesse, irmão... Tá potente, hein? Eu pagaria. Manda pra mim que a gente negocia, entendeu? Não, ele não vai vender essa faca. Ele está vendendo outro talon dele, na verdade, que é um talon um pouco inferior, né? Mas essa daqui... Quem compra um dia, assim, não quer vender, né? Não quer, não quer, mano. Bom, antes dessa talon, até que apareceu um monte de skinzinha líquida. Eu até fiquei curioso, ó. Por exemplo, tem um crown aqui, né? Glockzinha com crown. Na melhor posição, né? Você vê que sempre... É. Mas sempre tem aí umas skins massa, mano. Ah, isso aqui... O que é isso aqui, cara? Todo mundo tá fazendo hoje em dia, porra. A minha não vai ser tão exclusiva daqui a pouco. De fato, brasileirinho, né? É, brasileirinho. Vamos passar pro próximo item caro dele, mano. Essa 5-7 aqui, ele comprou recentemente. A gente tem até uma história por trás, né? Essa é meio polêmica, né? Uma polêmica gigantesca que o colecionador chinês pagou muito barato nessa daqui, que é 5-7 Blue Jane com pattern top 1 e menor float do mundo. É um item muito colecionável, né, mano? Eu tenho uma 2-7-8 também, só que ela é, acho que, fio de teste, sei lá, float dela. Nem lembro o float dela. E ela já custa 1.000 dólares. Essa daqui, por ser 0.003, o valor dela é no mínimo 5.000 dólares. Foi esse valor que o PDR pagou. Ele ganhou um leilão, inclusive, né? Muita gente participou. Um brasileiro venceu pagando 25 mil reais por ela, velho. Eu acho que foi uma boa compra. Eu também acho que foi uma boa compra. Não seria uma skin que eu compraria, sendo bem que eu quase que jogo. Mas é um bom investimento, sem dúvida. É, como eu já tinha uma também, nem passou na minha cabeça tentar comprar essa. Mas o chinês tinha pagado muito barato. Mas também não vamos falar nada do chinês aqui, o vídeo é sobre o PDR, é. Mano, uma snaipada do PDR aqui, porque eu vejo essa skin no futuro podendo valer perto de 10 mil dólares. Dá um tempo aí que vai valorizar. Aí aparece uma questão kimono, né? E, mano, eu já sei exatamente qual luva que é, porque eu já tive exatamente essa luva. 458, também era 0.12, só que era um item abaixo. No CS Float, mano. Basicamente, uma das melhores Crimson Kimonos do mundo, porque não existe Max Head Factory New. Existem quatro pés nesse tier 1, esse é um deles. Existe uma melhor do que essa, que é uma 0.08. Essa daqui seria 0.12, tipo assim, uma das melhores Max Head do mundo. E é sensacional essa luva, né, velho? Depois que eles ajustaram a textura da Crimson Kimono, ela ficou muito bonita de novo, velho. Muito bonita mesmo. Tá muito top. E essa daqui é uma skin que ela vale quase seus 30 mil dólares hoje em dia. De 25 a 30 mil dólares, eu diria que é um mercado pra essas luvas. É doideira você parar pra pensar que essa luva, por conta do pattern dela, ela vale quase uma, quase assim, quase uma Pandora Factory New. Vai, falta uns 10 mil dólares, mas doideira. Ah, não, a Pandora Factory New, é, a Pandora Factory New estaria 40 mil dólares, então é exatamente 10 mil dólares de diferença. Exato, doideira, quanto que um pattern pode valorizar a skin, né? Demais, velho. Bom, a gente mostrou uma luva, eu tô afim de ir direto pra outra, mano, porque são duas Crimson Kimono e aí a gente fica na dúvida, né? O que que tá acontecendo no inventário dele? Outra Crimson Kimono com float 0.12, outro pattern Max Head. Ele tem duas luvas iguais? Por quê? PDR, você tá tentando dominar o mercado de Max Head do mundo inteiro? É o maior dono de Max Head do mundo. Então, outra luva aqui de 25 a 30 mil dólares, a gente vai somando aqui, já passou de um milhão de reais no inventário dele. Faço, faço. Com aquilo que tinha na extensão, né? Só com a Talon e essas duas luvinhas aí. 300 mil em luvas. E vai ter aqui mais uma Talon ainda, vamos pra ela. Ó, essa daqui foi a primeira Talon que o PDR teve, né, no inventário dele. Float 0.19, pattern 10. E a gente já percebe ali que ela não tá entre os melhores patterns do mundo. Aquela manchinha dourada soma em game. É interessante isso. A Talon nem precisa ser 100% azul pra aparecer 100% azul em game. Isso que é também interessante e faz ela custar menos até, né? São muitos patterns 100% azul. Os três buracos ajudam também. Porque ali nos buracos deve ter uns patterns que era pra ser dourado nos buracos. Certeza. Verdade. O foda que pra colecionador, a galera vê esse detalhe mesmo que não aparece, né, velho? É. Tem que tirar print em game. Mas essa daqui é uma faca que eu acho que ele conseguiria vender por 20 mil dólares, mais ou menos. 100 mil reais. Tranquilo, né? Tá acessível, assim, pra um colecionador que quer uma blue jam e que em game ele não vai ver essa mancha dourada. Em game ele vai ver ela 100% azul. E aí tem ainda nessa primeira página uma K, né, que a gente não mostrou ela, que é uma 670. Eu acho que a 670, por muitos, é considerada o segundo melhor pattern. Essa daqui, com esse float, tá mais ou menos 10 mil dólares o valor dela. Crownzinho no scope. Cara, a blue jam clássica, assim, né? Pô, gastar 10k doll versus você gastar pra pegar nesse float 50k doll, né? A 661. Caraca, velho. Entrega muito essa skin aqui, mano. É muito, muito, muito. Tem gente que considera ela até melhor. Assim, eu acho que é só pra hatear, mas... A realidade é que o Anomaly lá, é, lá em 2000 e sei lá quando, ele falou que a 661 era melhor e ficou até hoje, né? É ligeiro. É, a gente não pode comprovar se essa daqui seria melhor ou não, mas eu acho que só pela bundinha não ser 100% azul já é um motivo, né, pra ela não valer tanto quanto a Scar Pattern. Essa daqui também é uma Scar Pattern, né, na verdade, né? É injustiçado, será esse Pattern, mano? Eu acho que sim, porque esse daqui é conhecido como Reversed Scar Pattern, na verdade, né? Só porque o 661 é o Scar Pattern e esse aqui é o Reversed, né? É como se fosse cicatrizar o reverso. Mas é uma linda skin de AK. Lindíssima, lindíssima. Se o PDR quiser comprar a minha 661, eu aceitaria essa daqui na troca. Fica aí já, fica aí já a dica. Bom, primeira página completa. Na segunda página começa Doppler Gems. Então a gente tem muitas Doppler Gems, mano. Na verdade, agora eu vou, basicamente, mostrar pra vocês do item mais caro que é a extensão. Pega, olha essa quantidade, velho. Meu amigo do céu. Cara, muito skin, muito skin rara, cara. Todas, menos as Black Pearls da Butterfly, M9 e Karambit. Então temos a Butterfly Emerald, Butterfly Safira, que aparece toda hora nessa série. Tá verde demais. A E-Tier não tem jeito, todo mundo. Por que que tá tão verde essa faca? Meu Deus do céu. E Butterfly Ruby. Então, as três Doppler Gems mais caras ele tem. Três de coroa aí de Doppler Gems, né? Daí ele tem também a M9 Emerald, a M9 Safira e a M9 Ruby. E vamos ver o corner, vamos ver o corner. Karambit Emerald. Eita, esse corner. Corner bom. É uma Pixel Corner. Ó, daí a Karambit Safira, ela também tem um desgaste bem baixo ali no corner. Tem overpay sim, com certeza. Tem, sim. E a Ruby, é, não chega a ser um pixel corner, mas é melhor do que a média. Sim, sim. Então já tem também um overpay. Bom, dessas tem overpay. É, bem escolhidas, né? Tipo, não pagou muito mais do que uma market, mas em game você nem percebe, parece perfect corner. Que a gente não tinha mostrado ainda, Dragon Lore 0.01 com crown no scope. Mais ou menos 55 mil reais, né? Olha o de Lotus com 4 navis, mano. Bonita, hein, velho. Catovits é 2015. Bonita, hein? É, 2015 então. Bonita. Ele nem deve usar, né? Porque a 670... Ó, 0.09 a Pandora. Caralho. Load, excelente, hein? Tem um bom overpay, velho. Eu diria que 20 ou 30% de overpay. Porque ela é muito, muito limpa, tá ligado? A gente percebe ali, não tem desgaste. Ela parece Factory New, né, mano? Muito linda essa skin aqui. Então, se ela normal já é 9.500 dólares, essa aqui, na casa aí, quase 15 mil dólares, mano. E tem também 0.09 uma Red Maze, né? Então, crystal kimono pra Rubi, a Pandora pra Safira, a Red Maze pra Emerald. Ai, kits enjoado da porra desse cliente. As lovinhas não perdem pra nada pras facas. Nada mesmo, velho. Só os kits insanos aqui no inventário do PDR. Não vimos ainda, né? Mas tem uma Hal.006. Bem clean. Olha aqui como é que tá clean. Eu percebo que foi bem escolhida, porque aqui, geralmente, é tudo fudido, mano. Então, é um pattern bom com desgaste muito baixo. Tem overpay, com certeza. Overpay até maior do que o normal pra um colecionador que realmente queira, né? Então, assim... 0.00 é bem raro de encontrar. É raro, é raro. Aí temos uma Blue Phosphor, uma Hot Hotzinha. O inventário dele é totalmente Fire Ice, né, mano? Sim, sim. Agora que eu comecei a entender um pouco melhor. É totalmente Fogo e Gelo. Podia vender essas Esmeraldas aí pra pegar outra Blue Jam. É, eu acho que o PDR, ele é um colecionador. E ele tá mirando agora em qualidade. Então, assim... Sim, sim. Eu quero ver o inventário dele daqui seis meses ou um ano. O que que vai mudar, tá ligado? Porque, realmente, ainda tem algumas skins líquidas. Eu acho que esse back que ele tomou das skins líquidas fez ele mudar de direção. Ele não quer mais saber de Doppler Gems. Ou de Alpes, Gangneer, Dragon Lore. Ou novas Duvas, nem nada do tipo, né? A gente vê pelas recentes compras dele. Que foram a Quinson Cremono, Max Head, segunda que ele já tem, né? A Talon e a 5-7. Então, realmente, eu acho que daqui pra frente a gente vai ver mais Blue Jam vindo pra inventário do PDR. Quando ele vender a primeira Talon dele, ele vai ter ali 100 mil. Que ele vai se coçar pra comprar uma faca diferente de outro modelo. Penso eu, tá ligado? E a coleção dele vai continuar. Mano, crescendo e melhorando, vai? Eu tenho certeza que vai continuar melhorando. Ele já demonstrou, pulando de uma Talon, que não era tão insana. E que vale seus, na casa de 20 mil dólares, né? A gente compara lado a lado com a outra Talon, que vale 30k. Já é um upgrade bom que ele fez. E você vê que, assim, o curso natural é a pessoa primeiro vender a dele, pra depois fazer um upgrade. Ele já pegou as duas. É, ele pegou as duas. Você não vende ele também. É, pior que eu fiz a mesma coisa. Eu fiz isso, Bisqueira. Eu comprei a Noma de 456 e comprei a 577-134-56. Só que daí eu me esforcei ao máximo pra vender a primeira, né? Então eu acho que é isso que tá acontecendo no inventário dele. Ele tem essas duas e ele vai tentar vender uma delas. Já que o Son Kimono, eu acho que ele tá tentando controlar o mercado, controlar a oferta, entendeu? Cê, pode ser. Porque é escasso demais. Só que uma dessas, ele botou à venda. Então eu acho que, na verdade, ele gostou mais do pattern 458, porque tem um pouquinho menos de desgaste. Tem um detalhezinho, que é logo aqui, assim, na mão esquerda, dá pra ver quando abre aqui. Na verdade, é nas duas mãos, né? Mas aqui dá pra ver. A 458, ela é uma das melhores do mundo. Por isso, inclusive, que eu tinha. Olha como é que não tem risco aqui. E o Tórtio é muito limpo. É muito clean. Aí a outra, que é a 684, cê já vai ver... O Tórtio é praticamente igual, mas cê já vai ver um desgaste aqui, tá vendo? É coisa muito pequena, mas o PDR, ele quis fazer o upgrade. O 458 é o melhor, basicamente. Então ele é enjoado num nível que, tipo, acho que só eu, talvez, também sou enjoado, tá ligado? Poucas pessoas iriam perceber. É, porque eu já tive também, né? Eu tive a 458, né? Então eu sei mais ou menos dessa pegadinha. Eu vi isso com o Onypixel, mano. Ele que... Olha esses nerds das skins que sabem dessas coisas, né? Bom, então a conta que a gente tem que fazer agora é o seguinte. 158 mil dólares é o que o vitário dele vale de líquidos. Agora, vamos colocar o overpay de todas as skins que a gente foi falando. Então, mano, basicamente começa com essa talon, que a extensão precifica 500, mas ela vale 30 mil dólares. A FAD7, mais 5 mil dólares. A primeira Max Head. Eu vou ser generoso aqui. Eu vou colocar um preço de 30 mil dólares. Em cada uma das Max Head. 65 mil dólares. Porque quando eu tinha, ela valia 20 KDOL. E faz dois anos. Então eu acho que já tá na casa de 30 KDOL. Não, já, já. 670, mais 10 KDOL. A primeira talon dele, 20 KDOL. 95. As luvas Pandora e Head Maze, eu não vou nem pôr aqui na conta, velho. Porque iria chegar... 5 mil, mais uns 5 mil dólares. 5 mil dólares, é. Iria chegar pelo menos 5 mil dólares as duas. Mas eu acho que passa disso. Podia ser até mais. Tem outra Max Head. Então, mais 30 mil dólares. Já tá batendo 130 mil dólares. É, e aqui acabou, velho. Então, além dos 158, você somou 130. 130. Se eu não fizer as contas certas, 130. 288 mil dólares, no mínimo, de inventário. Por baixo, por baixo. Por baixo. Quase chegou no milhão e meio de reais, velho. Eu acho que se a gente procurasse... Se a gente procurasse ali, velho, a gente achava um e meio, velho. Os adesivos, sabe o quê? Tem quatro navi na Oil de Lotus. Tem os .00 da HAL. As luvas, a gente deu 5 KDOL de overpay. Talvez seja um pouco mais ainda. Eu diria que dá pra espremer 1 milhão e 450 mil reais. Passo. 1 milhão e 450, dá. Entre 1 e 450, 1 e 500. Caralho, que pulo, velho. É o dobro do inventário passado, mano. Caralho, velho. Que distância, tá ligado, mano? Cara, e ele cresceu bem, esse inventário dele. Na época que eu avaliei, eu acho que era metade disso, viu? Caralho, velho. Ele cresceu bem. Não, então, e também teve o rombo das Doppler Gems, né? Então, se você pega esse rombo de 200K, e você projeta que vai recuperar... Vai, exato. O inventário dele vai estar indo pra 2 milhões de reais ano que vem, cara. Mano do céu. O Top 3 e o Top 2 que se cuidem. Tá próximo de chegar, velho. Que o PDR tá chegando, velho. Tá chegando. Ó, PDR, fica aqui a minha promessa. Se você, pelas suas contas, alcançar o Top 3, eu refaço a série. Na moral, velho, eu refaço a série lá pro... Sei lá, lá pro meio do ano que vem. Mas, galera, mano, PDR. Um monstro. O que que é isso? Ninguém sabia, tipo... Ninguém teve, também, a paciência de vir aqui juntar e fazer conta, velho. Porque é muita grana, cara. Um milhão e meio de reais em skins de CS. E um inventário de um colecionador que quase ninguém tem noção de que vale tanto. Não tem noção. Porque você vê, assim, você fala... Pô, você é um inventário bem caro. Você vê que tem todos os Doppler Gems. Mas, olha, você vai pesquisando ali, vendo os patterns, os floats. Tem que ter muito entendimento também. Dobrou. Sim, sim. É, dobrou. Mas tem que ter um entendimento legal pra você conseguir chegar num valuation correto. Porque um amador olha esse showcase, ele não fala que tem um milhão de reais. Igual um amador olha minhas duas facas e não fala que vale o inventário do Gaulens. Tá ligado? Foi que nem quando eu fui avaliar seu inventário. Acho que, sei lá, não tinha nenhuma página completa de item. Tipo, 10 itens, tá ligado? Não, não tem a compreensão que, tipo assim, um item pode valer, sei lá, 200 mil dólares. Enquanto o outro vale só 10 mil, só que é mais colorido no olho dele, sei lá. Exato. Bom, o melhor colecionador até aqui, não apenas em questão de valor, mas de gosto, cara. Sim, sim. Que pariu. Ele tem que ser uma enciclopédia viva pra montar essa coleção, pra ele saber de tudo isso. E ele tá num network com os chineses. É até engraçado, porque ele comprou essa última talão dele de um chinês que eu comprei já, uma Blue Gen, né? Então, ele tá buscando as skins na China e trazendo pro Brasil. Eu acho que isso que é o diferencial de um colecionador de skins, tá ligado? Você não pode ficar só ali em Ruby, Safira, Emerald. Você tem que ir atrás das Blue Genes, cara. Eu acho que o próximo passo dele é os Kato 14 aplicados. Ou soltos também. Por que não? É, eu também acho. Eu acho que talvez ele ainda vai fazer um upgrade nessa 670 dele, viu? Provável, né? É. Vamos acompanhar os próximos capítulos. É isso aí. Cara, eu tô impressionado. Mano do céu. Que inventário foda. O que você achou, Bisqueira? Assim, tipo, uma palavra, mano, pra inventário dele. Cara, como que eu ia falar refinado? Eu sei essa palavra. É, cara. Eu diria luxuoso, tá ligado? Eu diria um inventário luxuoso, cara. Eu diria um inventário luxuoso, refinado. Tá, porra, velho. Milionário. Nossa. Cara, é. Daí é da... Que nem tem alta relogiaria. Isso daí é da alta esquinaria. É. O cara tá no nível que não é high tier mais. A gente tem que mudar esse termo. Ele tá no nível ultra tier, brother. Eu tô de queixo caído porque eu não sabia que valia tanto. A gente não fez isso. É. Essas contas a gente não fez antes, né? Eu achei que ia beirar um milhão ali, mano. Tipo assim, na minha cabeça ia dar um milhão e uns quebradinhos. Um milhão e meio. Galera, insano. Parabéns, PDR. Like se você curtiu esse vídeo. A gente se vê na próxima, galera. Tamo junto. Falou. Falou. Falou.